Eu não vi o mar se abrir Eu não vi o cor chorar Também não vi gigante cair Mas escolhi confiar Eu não vi Jesus ressuscitar Também não vi o pão multiplicar Mas pela fé que Jesus viverá Muitos duvidam e somam de mim Teu Deus não existe Não vai te ouvir Mas isso não vai me abalar Pois a fé não consiste no que posso ver Mas creio que o impossível vai acontecer Me ajude a crer E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Eu não vi o mar se abrir Eu não vi o coxo andar Também não vi gigante cair Mas escolhi confiar Eu não vi Jesus ressuscitar Também não vi o pão multiplicar Mas pela fé que Jesus viverá Muitos duvidam e somam de mim Teu Deus não existe Não vai te ouvir Mas isso não vai me abalar Pois a fé não consiste no que posso ver Mas creio que o impossível vai acontecer Bem-aventurado quem crer sem ver E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Vem me ajudar a confiar Eu te busco, Senhor Eu te busco, Senhor Eu te busco, Senhor Não aguento mais Confiar em mim E se a doença não curar E o emprego não vingar E o filho não voltar Mesmo se o barco não afogar Mesmo se a empresa afundar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar E se o mar não abrir Que o faraó me alcançar Eu não quero desistir Senhor E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã Vou acordar Vou acordar Vou acordar voa acordar Vou acordar Vão acordar Vou acordar Amém Amém.